Hummm, tá começando mais um pra que que serve Sorolli e hoje eu vou falar do Humming, hummm, não sai daí! Revolução Vocal Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet, este é o Revolução Vocal, canal mais Belter do YouTube, é isso mesmo! Aqui tem informação de qualidade pra você que quer cantar de verdade, então já clique em gostei, hein? Comenta, hein? E compartilha, hein? Porque quando você faz isso, o canal cresce e a Revolução Vocal acontece! É, e se você não está inscrito no canal, já clica aqui, ó, em algum lugar, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, porque aqui tem conteúdo de segunda a sexta, ó! Eu ralo, mas é pra entregar conteúdo de qualidade pra você, tá bom? Então, hoje eu vou falar do Humming, ou exercício de ressonância nasal, né? Ele pode ter diferentes pontos de sonoridade e ele tem várias funções também, e é muito legal a gente aprender as funções dele, né? E como fazer, dependendo do resultado estético que você queira e do resultado técnico. Então, basicamente, o Humming é você fazer o som de um som nasal, né? Ou M, ou N, ou outras posições de nasalidade. Hum, com a boca fechada, e dá até pra fazer com a boca aberta também. A primeira função, assim, meio óbvia desse exercício é sensação da ressonância nas cavidades mais superiores aqui da máscara, né? Então, se ele é um som nasal, você vai sentir a vibração dentro do nariz. Tem gente que vai ter a própria percepção corporal muito bacana, e só de fazer Humming, localiza onde é que tá a vibração. Tem gente que, a maioria, não vai sentir, vai precisar de pôr a mãozinha mesmo. Humming, humming, humming. Mas não se preocupe, como eu falei, a maioria das pessoas não tem essa própria percepção, assim, olha, já sei exatamente onde que tá vibrando, o que que as minhas pregas vocais estão fazendo, o que que a minha boca... A maior parte de nós não tem esse treino, vamos dizer assim, e ele pode ser adquirido, né? Treinando. E, ó, então você tem aí as suas mãos, você pode pôr a mão no seu rosto, pra poder sentir as vibrações aí. Você tem também, é... tem uma máxima que eu gosto muito, que é a consciência nasce do contraste. Imagina se isso tudo aqui, eu, essa parede, essas flores, fôssemos da mesma cor, exatamente no mesmo tom. Branco, 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 branco. Você não ia saber o que que é sorola, o que que é planta, o que que é limoeiro, o que que é maracujá, essa plantinha eu não sei, não sabe o que que é parede, porque tudo é da mesma cor, imagina? Então, pelo contraste, ó, aqui tem um verde, ali tem outro verde, aqui tem outro verde, tem umas coloridinhas ali, vermelho e amarelo, a minha blusa é um cinza azulado, a minha pele é de uma cor, meu cabelo é de outra, a parede... Então, do contraste, a gente consegue perceber o que que é o que. Então, na voz, ah, então, a mesma coisa, você pode fazer a ressonância pensando em M, hum, mamãe, hum, mamão, hum, melão, e ver onde que vai estar a vibração. Se for no médio grave da sua voz, provavelmente ela vai estar aqui, hum... Aí você põe a mão, hum... Olha mesmo, tá vibrando bem aqui. Depois você pode pensar em N, de nariz. Já não veio tão pra cá mais, né? Já veio mais pra cá, ó. Eu sinto N bem na minha narina. E se ainda assim, colocando a mão, tiver difícil, você faz, põe a mão, não faz. Presta atenção nos seus dedos, não tem nada ali, ó. Aí faz o som. Ah, agora sim. Você pode fazer isso também, afungadinha. Pra poder sentir o ar levando o som pra dentro daquela cavidade. Então, tem várias formas de fazer a nasalidade. Uma hora eu posso fazer um vídeo sobre isso, sobre como eu utilizo as nasalidades pro belting. Se você quer, ficou interessado, então comenta aqui embaixo. Hashtag nasalidade no belting, soroli. Que aí eu faço o vídeo pra vocês, tá bom? Tô adorando ver que quando eu falo das hashtags, vocês vão e comentam e eu vou atender a vocês, tá bom? Você pode ficar tranquilo. Mas, falando das funções do humming, da ressonância nasal. Uma coisa que eu notei na prática e que eu fui aplicar com os meus alunos, né? E vi que não era só comigo, é que quando a gente tá fazendo o humming, a ressonância... Ah, que bonito. Vai ligar um furadeiro aqui agora. Então, se no humming a gente tá trabalhando aí a posição da nasalidade, o ressonador, né? Ou então, o ponto do ressonador da nasalidade dos seios paranasais que a gente tá trabalhando, vai tá ajudando a trabalhar a colocação também. E não é só a nasalidade que vai tá sendo trabalhada, mas também a oralidade. Ou seja, se a voz está chegando na boca. Sim, apesar da boca não estar aberta no humming, você pode direcionar a sua voz, encaminhar ela mais pra essa direção aqui da boca. Por exemplo, quando se pensa em M ou em N, ou então eu faço com a boca levemente aberta, mas os lábios cerrados, e sente a ressonância aqui. Significa que o som tá vindo também nessa direção, ok? Uma coisa que algumas pessoas não reparam é que, enquanto você tá fazendo o humming, tá trabalhando o fechamento. Então, dependendo do ponto de nasalidade que você escolher, você vai tá condicionando o fechamento das suas pregas vocais. As nossas pregas vocais, elas contraem, elas alongam, elas são comprimidas. E, dependendo da nasalidade, do ponto de nasalidade, do fonema nasal que você escolheu, ela vai tá mais grossa ou mais alongada. Basicamente isso. Se eu trabalhar só o M, por exemplo. Tem uma densidade de fechamento. Se eu tentar subir com essa posição, alguma coisa vai dar errado. Por quê? Porque vai tá contraindo mais a prega vocal. Então, eu tenho que deixar ceder pro alongamento à medida que vai subindo. Então, o ponto de ressonância também vai mudando. Muitas pessoas fazem isso intuitivamente. Mas tem gente que, principalmente as que querem acertar. Não tem a técnica ainda, mas elas querem acertar. Aí, elas descobrem esse ponto aqui. Aí, elas querem ficar aqui pra sempre. Aí, o agudo não vai, o agudo não vai. Por quê? Porque não cedeu lá o fechamento. Então, o humming trabalha também o fechamento. Porque suas pregas vocais estão aduzidas. Se eu fizer com a laringe mais alta, mais baixa, vai influenciar no humming. Então, dá pra trabalhar a consciência da posição da laringe também, nesse exercício. E, dependendo do resultado estético que você queira, você vai fazer essas escolhas. Mas, se você for uma pessoa que gosta de entender melhor a sua voz, comece a prestar atenção quando você faz aula de canto. Como que o seu professor tá pedindo, tá falando que é certo. Mesmo que ele não fale de fisiologia, aí, quando você faz o som, a laringe mais alta, hum, sei lá, ele fala, não quero isso. Aí, então, catalogue. Quando eu levanto a laringe, hum, ele joga mais aqui, não é o que o meu professor tá querendo. Se você fizer, hum, baixei um pouco a laringe, deixei um pouco mais nasal. Ele fala, é isso, ou então, não é isso. Entendeu? Aí, você vai catalogando a sua fisiologia e exercitando para decorar. Num exercício que parece tão simples, parece tão brincadeira de criança também, né? Hum, 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 hum. Você pode tá definindo como que vai ser a sua voz cantada. Sacou? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Clique em gostei, hein? Comenta, hein? Compartilha, hein? Porque quando você faz isso, o canal cresce. E a revolução vocal acontece. E se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. O canal tá bombando. Tem conteúdo de segunda a sexta. Segue no Instagram também, arroba Revolução Vocal, porque lá tem outros conteúdos pra vocês e pra vocês saberem um pouquinho mais sobre a minha vida também. E não se esqueça, a Revolução Vocal começa com o Belting. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.